E saiam agora em nome poderoso de Jesus Cristo, vai embora toda a enfermidade, caia por terra em nome de Jesus, suimeta ao poder criar um nome poderoso do pastor Jesus, em nome de Jesus, caia agora toda a enfermidade em nome poderoso de Jesus Cristo, Pai, tira toda a tristeza, Senhor, depressão, ansiedade, Senhor, em nome poderoso de Jesus, pessoas que não estão conseguindo por fim dessa noite, Senhor, que o Senhor possa cuidar, meu Deus, o pastor possa fazer com que fique tranquilo, o Senhor, ó Senhor, da mesa. Deus tem uma palavra especial para o nosso coração nessa noite, eu creio nisso, o Senhor, Ele te conhece profundamente, Ele sabe quais são as suas necessidades, as suas lutas, as suas batalhas, Ele sabe o que está se passando aí dentro da sua alma, dentro do seu coração, Ele sabe o que está acontecendo aí dentro, Ele sabe tudo, Ele está no controle de tudo, Ele está no controle do universo, Ele está na sala, na sala de comando do universo, Ele está comandando tudo, Ele vê tudo, cada detalhe de nossas vidas, Ele vê, aleluia, principalmente para aqueles que se entregaram a Jesus, o olhar de Deus é especial, porque Ele diz assim, tem que ser como filho, nós somos filhos de Deus, aleluia, nós somos nação santa, povo escolhido de Deus, aleluia, então nessa noite, nós vamos atentar os nossos ouvidos para a voz do Senhor, quero que você não escute não a voz do pastor Jesus, não, mas você escute a voz de Jesus, porque só o Senhor, Ele tem palavras de vida eterna, glória a Deus, uma só palavra do Senhor, uma só, pode mudar a sua vida, uma só palavra de Deus, nessa noite, ela pode mudar a sua vida, então atente, a Bíblia diz assim, para não levar cativo nosso pensamento à presença do Senhor, porque às vezes, aí você está aqui no culto, e às vezes, um pensamento quer assaltar a sua mente, tirar você a atenção, e você perde a bênção, então você consente na palavra do Senhor, Deus tem uma palavra para o teu coração, nessa noite, já falou comigo, já falou comigo ainda, nesse final de tarde, com certeza vai falar com você, nessa noite, já tem falado através dos louvores, aqui, louvores maravilhosos, que falaram aos nossos corações, aleluia, então vamos, vamos ver com os irmãos aqui, no penúltimo corinho que cantaram aqui, é o salmo que eu quero meditar com os irmãos nessa, nessa noite, que é o salmo de número 23, quem conhece o salmo de número 23? Eita, benção, todo mundo conhece o salmo de número 23, o salmo 23, e o 91, porque na casa do povo que tem a Bíblia, fica o galho aberto, 91, né, mas, nós temos o salmo de número 23, quero ler juntamente com os irmãos, vamos meditar, que, certamente, Deus tem uma palavra para o nosso coração, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o meu, e nada, deitar-me faz em verdes, conduz-me às águas, refrigera a minha, guia-me pelas veredas da água, por amor, mesmo se eu andar pelo vale da suma da morte, porque tua vara, glória a Deus, preparas perante e eles o que? com óleo, meu caro se transborda, eu sei que a bondade me acompanharão quantos dias? quantos dias? todos os dias da minha vida, e glória a Deus, amado e bendito Deus, estamos na tua presença, Senhor, revela a tua palavra nessa noite, Senhor, a cada coração, Espírito Santo, distribui a palavra, em nome do Senhor Jesus, distribui a tua palavra, nessa noite, a cada coração, Senhor, segundo a necessidade de cada um, porque o Senhor conhece, Senhor, cada um, profundamente, então distribui-se a tua palavra, nessa noite, em nome do Senhor, reina nesse lugar, Senhor, poderosamente, em cada coração, em cada vida, em nome do Senhor Jesus, amém, fala Jesus, querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração, para tua voz ouvir, enche-me de louvores, e gozo para te servir, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te em de louvores, fala-me cada dia, sempre interno, sempre interno tomo, Senhor, ouvir tua voz, eu quero, e neste mesmo som, ouvir tua voz, eu quero, e neste mesmo som, glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, glória a Deus, queridos irmãos, o salmo de número 23, é o salmo de Davi, e os irmãos sabem, que Davi, ele era, antes de, ser rei, antes de ser chefe da guarda do Saúl, Davi, ele era, era um pastor de ovelhas, então, o Davi, ele tinha propriedade, e o Espírito Santo sabia disso, e usou ele, para escrever este salmo, aleluia, e ele diz assim, olha, o Davi, ele tinha, situações difíceis, quando estava conduzido, aquelas ovelhas, a gente conhece a história, ele diz que, o leão veio, para arrebatar, algumas de suas ovelhas, e ele agarrou pelo leão, e abriu a boca do leão, e destruiu o leão, veio também o urso, para arrebatar, suas ovelhas, e ele, com a força que Deus deu para ele, ele conseguiu, a estratégia, conseguiu, matar também, aquele urso, então, ele tinha um cuidado especial, com as ovelhas do seu pai, ele cuidava, de suas ovelhas, então, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o salmo número 23, um salmo davídico, ele diz assim, o senhor, é o meu, ele sabia o que era pastorear, ele sabia o que era cuidar de ovelhas, ele diz assim, o senhor, o senhor, é o meu pastor, ele sabia o que era ser um pastor, e ele sabia, como as ovelhas se comportavam, então, ele diz assim, o senhor, é o meu pastor, disse, olha, o senhor, aquele que é o meu pastor, ele cuida de mim, ele cuida de mim, o senhor meu pastor, e nada me faltará, e nada me faltará, quando ele diz a palavra assim, olha, quando o senhor está me pastoreando, nada vai me faltar, o senhor, é o teu pastor, é o teu pastor, nada vai te faltar, porque ele é que está conduzindo a sua vida, o senhor, meu pastor, nada me faltará, olha, quando nós olhamos a palavra do senhor, ele diz assim, olha, o senhor, meu pastor, nada me faltará, ele diz assim, lá em Mateus, ele diz assim, olha, vocês estão preocupados, o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, vocês se preocupem não, porque as aves do céu, elas não plantam, e nem colhem, e Deus as sustenta, e vocês não são maiores do que ela, então, ele está falando do cuidado que Deus tem para conosco, o pastor, ele cuida da gente, nada vai nos faltar, irmãos, olha, não escute aquela palavra, que dizem por aí, o senhor, meu pastor, não vai me faltar, não vai me faltar a tribulação, não vai me faltar provação, não é isso, o texto não está falando sobre isso, ele está falando do cuidado de Deus, que ele não vai deixar que falte nada, as ovelhas precisam do cuidado do pastor, você é a ovelha do pastoreio de Deus, e nada vai faltar para você, então, quando você aposta nessa palavra, você diz assim, nada vai me faltar, é o senhor que está me guiando, é o meu pastor, ele está me conduzindo, aí ele diz assim, quando você olha lá, a parábola das dez viges, também do mesmo jeito, tinham as cinco que foram, que foram negligentes, e as outras que estavam agarradas com o pastor, ela estava sabendo do sustento do pastor, estava ligado com o pastor, então, o que ele diz irmãos, aí ele diz assim, o senhor meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em, perdos pastos, e guia-me imansamente a águas, tranquilas, está falando de duas coisas aqui, está falando de água, e está falando de comida, o pastor não vai deixar faltar água para você, não vai deixar faltar comida, tanto física, como espiritual, ele não vai faltar para você, ele tem o sustento para você, necessário, ele tem a palavra que vai lhe ajudar a seguir, e a trilhar os caminhos de fé, ele vai lhe ajudar, glória a Deus, não vai faltar na tua casa, comida, ele vai te sustentar, ele vai te orientar, ele vai te guiar, glória a Deus, não vai faltar, ele vai te, você vai te deitar em verdes pastos, em verdes pastos, já imaginou, no lugar, no difícil, e as ovelhas encontrarem pastos verdejantes, para ela poder comer, para ela poder se infartar, então o pastor, ele te conduz para o melhor lugar, para o melhor lugar, então ele não vai, ele vai cuidar de você, vai colocar você em pastos verdejantes, e vai fazer com que você, não falte água para você, vai te guiar as águas tranquilas, porque muitas vezes, a ovelha vai para águas turbulentas, águas difíceis, passa por problemas, às vezes, a pessoa mesmo, se leva para aquele lugar, de águas turbulentas, mas o pastor, ele vai dizer assim, venha para cá, para águas tranquilas, eu tenho águas tranquilas para você, e vai guiar você para águas tranquilas, glória a Deus, o pastor, o senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, é a provisão de Deus, é provisão, não falta, glória a Deus, eu lembro da irmã, Dadá, uma irmã, que ela estava com quatro filhos, e ela acordou cedinho, de madrugada, e preocupada, porque naquele dia, não tinha nada o que comer, em casa, nada o que comer, e assim, daqui a pouco, os meninos vão acordar, e a gente vai, para a escola bíblica, o que que eu vou colocar na mesa, para esses meninos, não tem café, não tem nada, não tem almoço, não tem janta, não tem nada, acabou tudo aqui em casa, e ela, amanhecendo aquela oração, falando com Deus, e estava assim, ainda noite, e amanhecendo, meio tempo, de manhãzinha, de repente, um pássaro, entra, pelo frechal da casa, um pássaro diferente, entra, e faz aquele barulho, e entra, e assim, corre aqui menino, e o menino, correu, e pegou o pássaro, aí a irmã diz assim, meu filho, leva ali, aí ele fala o nome do homem lá, que eu não lembro, leva ali, e vende esse pássaro, para o seu Walter, vende esse pássaro, para o seu Walter, lá, e não pergunta, não diz para ele, qual o preço, não, deixa ele dar o preço dele, aí o menino agarrou, botou no saco lá, e levou, quando chegou lá, aí o, o, o homem gostou do pássaro, e deu a quantia, pá, 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 quando chegou, aquele dinheiro, deu para eles comerem, uma semana, uma semana, glória a Deus, então é a provisão de Deus, o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará, glória a Deus, nada me faltará, aleluia, deitar-me faz, em verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas, às vezes você quer, acontece situações, e vai para as turbulendas, mas o Senhor quer te levar, para águas tranquilas, é Ele que refrigera, a tua alma, agora Ele vai dizer assim, olha, refrigera a minha alma, guia-me pelas feridas da justiça, por amor do seu nome, refrigera a minha alma, Ele falou primeiro, de provisão, de comida, agora Ele está dizendo assim, agora eu quero também, a tua alma, eu quero cuidar, da tua alma, eu não quero cuidar, só do físico, aqui da comida, eu quero cuidar, da tua alma, refrigera a minha alma, às vezes a sua alma, está em turbulência, a sua alma está agitada, por algum problema, alguma dificuldade, é a sua família, é você, é filho, é tantas situações, e você está ali com a alma, a minha inquieta, e assim, Ele, o meu pastor, Davi diz assim, ele sabia, Davi é um segundo coração de Deus, e assim, olha, o Senhor é meu pastor, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma, guia-me, pelas veredas, da justiça, lá em provérbios, o Senhor exorbe, o Senhor confiar, na sua direção, Ele diz assim, olha, eu vou endireitar, os seus caminhos, aleluia, é o cuidado de Deus, aleluia, glória a Deus, então, o Senhor, que é o nosso pastor, Ele refrigera também, a nossa alma, a nossa alma, às vezes está agitada, às vezes o Senhor, não consegue dormir, às vezes você, o teu primeiro, o teu último pensamento da noite, e o teu primeiro da manhã, é aquela mesma preocupação, e Ele, é o Senhor que te faz sossegar, é o Senhor que te faz, refrigerar a tua alma, o Senhor, Ele te ama, o Senhor é o teu pastor, se aposta da palavra, o Senhor é o meu pastor, aleluia, Ele refrigera, a nossa alma, aí diz assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, guia-me pelas veredas da justiça, Ele está dizendo assim, olha, o Senhor vai te guiar, de acordo com a palavra, para que você obedeça, Ele quer te dar sustento, provisão, Ele quer que sua alma fique tranquila, Ele quer que sua alma seja, há um refrigério de Deus para você, aleluia, Ele quer, mas Ele também quer te guiar na justiça, Ele quer te guiar, a segunda palavra, porque a palavra do Senhor, ela é boa, a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, está expressa aqui, na palavra de Deus, então, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, então o Senhor vai ensinar a você, como você deve andar, aleluia, como você deve, quando você se aposta, na palavra de Deus, você começa a ter autoridade, sobre muitas situações, então Ele guia você, pelas veredas da justiça, para te dar autoridade, para você vencer, desafios na sua vida, porque às vezes, você não tem a palavra, aquela palavra está faltando, mas quando o Senhor revela, para você, uma palavra, então aquela palavra, você se aposta dela, e ela é a autoridade, que vai te fazer vencer, glória a Deus, é a autoridade, que vai te fazer vencer, aleluia, glória a Deus, aí diz assim, a palavra do Senhor, ainda que eu andasse, ainda que eu andasse, pelo vale, da sombra, da morte, o Davi está dizendo assim, o Senhor é meu pastor, ainda que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, Davi não andou, pelo vale, da sombra, da morte, sim ou não, muitas vezes, muitas vezes, quando você, lê a história, de Davi, você vê, que a percepção, de Saul a ele, ela vai se intensificando, cada vez mais, cada vez mais, Davi está tocando aqui, o coração de Saul, se acalma, mas de repente, vem um mal, com o Saul, ele pega a lança, e quer cravar, o Davi na parede, com a sua lança, então, ali era o vale, da sombra, da morte, para Davi, e ele está dizendo assim, ainda que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, Sadraque, Pesáque, Abdelego, estava no vale, da sombra, da morte, ele estava no vale, da sombra, da morte, agora, a situação é o seguinte, ou você adora, ou vai querer a fornalha, se o Senhor, quiser me livrar da fornalha, livro da fornalha, mas eu não nego, o nome do meu Deus, e aí eles, entraram lá, ele estava dançando, com ele lá, outro personagem ali, glória a Deus, e o fogo, irmão, o fogo, não, nem o pelinho, nem o pelinho, nem o, nem o cheirinho, de que nada, 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 o fogo de Deus, ali dentro, foi maior, do que o fogo, daquela fornalha, ali, foi o fogo de Deus, que protegeu eles ali, depois, quando tiraram eles de lá, que os homens, encostaram perto, só encostar, já se queimaram, todo, mas lá dentro, no vale da sombra, da morte, eu não temerei, irmão, algum, ainda que eu andasse, pelo vale da sombra, da morte, não temerei, irmão, algum, porque tu estás, comigo, tu estás, comigo, aleluia, então, são situações, que acontece, a gente passa, às vezes, pelo vale, da sombra, da morte, olha, a situação, no vale, você está lá, embaixo, no vale, e a morte, rondando, em situações, tão difíceis, que você pesa, mas o Senhor, ainda que eu ande, pelo vale da sombra, da morte, não temerei, mal algum, porque tu estás, comigo, a tua vara, e o teu cajado, me consolam, aleluia, dois instrumentos, que ele está falando aqui, um cajado, e uma vara, ou um bordão, como dizem outras versões da Bíblia, e nenhum daqueles, irmãos, daqueles instrumentos, é para bater as ovelhas, não, nenhum, aqueles instrumentos, aquele assim, ó, a tua vara, e o teu cajado, me consolam, ele está dizendo o quê? aquela vara, quando vinha, alguém, um lobo, que queria pegar, as ovelhas, a vara, era usada, para espantar, os lobos, para não, tomarem as ovelhas, por isso, que assim, ainda que eu ande, pelo vale da sombra, da morte, não tem medo, que tu estás comigo, a tua vara, quando as ovelhas, olham para a vara, e para o cajado, eles encontram, consolo, é isso que está dizendo a palavra, eles encontram consolo, porque ele diz assim, olha, ele vai me proteger, ele vai me proteger, de todo o mal, com a sua vara, e ainda que eu escorregue, ele vai usar o cajado, que é aquela vara, que tem uma, uma curva assim, assim, ele vai me resgatar, ele vai me resgatar, então, a tua vara, que me protege, o teu cajado, que me resgata, eles me consolam, aleluia, então, quando você olha para o pastor, você diz assim, olha, a tua vara, o teu cajado, me consola, ele me traz um consolo, por isso, ainda que eu ande, pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque eu olho para ti, olho o teu cuidado, se eu, se tiver algum mal, que vai me atingir, oh Senhor, a tua vara está ali, vai jogar para longe, aquele mal, oh Senhor, e se eu passar, por uma situação, que eu não consiga, me cair, numa situação, situação, situação ali, que está ruim, não é difícil, o teu cajado, ele me consola, ele me resgata, aleluia, o Senhor te resgata, de qualquer situação, que você está, o Senhor te resgata, o Senhor te resgata, o Senhor te resgata, aleluia, ele é o bom pastor, aleluia, glória a Deus, aí diz assim, a palavra do Senhor, prepara-me uma mesa, perante mim, na presença, dos meus inimigos, prepara-me uma mesa, perante mim, na presença, irmão, não é preparar uma mesa, aqui, e os inimigos, aqui, estão comendo, viu, não é isso não, ele está dizendo assim, que embora, os inimigos, venham, eu vou encontrar, em Deus, uma opção, eu vou, sentar, tranquilamente, na minha mesa, ainda que, ainda que os meus inimigos, estejam ali, com os dentes, querendo me tragar, querendo me destruir, mas eu vou sentar, numa mesa, os inimigos, estão aí, mas eu vou, a provisão, de Deus, o cuidado, de Deus, vai fazer, que eu sossegue, que eu sente a mesa, perante, tem todos os aniversários, que estejam da sua vida, mas você, Deus prepara uma mesa, Ele prepara uma mesa, você vai comer sossegado, aleluia, você vai comer sossegado, aleluia, é o que diz a palavra do Senhor, aí diz assim, unges a minha cabeça, com óleo, o meu cálice transborda, prepara, unges a minha cabeça, com óleo, o meu cálice transborda, unges a minha cabeça, olha, esse ungi, porque, quando você olha a Israel, a unção para Israel, era muito, era muito, era uma festa, quando alguém, era ungido por Deus, era uma festa, era uma festa grandiosa, então, ele dizia assim, olha, eu vou, unges a minha cabeça, com óleo, ou seja, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a alegria de Deus, o meu cálice vai transbordar, é a alegria de Deus, é a alegria de Deus, então, toda vez que alguém, um sacerdote, ia ungir, era uma alegria, lá, quando ele dizia assim, olha, se vocês forem unidos, é como óleo, que descavava de arão, ele está falando, como óleo, da unção, da presença de Deus, então, ainda, que você passe, pelo vale da sombra da morte, Deus vai preparar, uma mesa perante, o seu adversário, você vai ter provisão de Deus, cuidado de Deus, ele vai ungir você, com a presença dele, com a presença do Espírito Santo, de Deus, aleluia, com óleo, e o meu cálice, transborda, a presença, a alegria de Deus, às vezes, nas situações mais difíceis, se não, pastor, mas realmente, a situação está tão maior, está tão grande, Deus é maior, do que qualquer situação, aleluia, Deus está na sala, de comando do universo, ele está na sala, de comando, nada, nada, foge, às vezes, lá, o que eu apasmo, com situações, mas o Senhor, está no controle, de tudo, glória a Deus, aleluia, exaltado, seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, certamente, que a bondade, e a misericórdia, e a misericórdia, do Senhor, me seguirão, todos os dias, da minha vida, certamente, que a bondade, e a misericórdia, me seguirão, olha, o Senhor, o teu pastor, a bondade, vai seguir você, a misericórdia, vai seguir você, quanto tempo, é você andando, e a vontade de Deus, atrás de você, é você seguindo, a misericórdia, atrás de você, a bondade, a misericórdia, me seguirão, só na quarta-feira, só no domingo, só o que, todos os dias, na minha vida, a bondade, você andando, a situação, o Senhor, o teu pastor, ele vai aqui, a bondade, pastor, você andando, é a bondade, seguindo você, e a misericórdia, seguindo você, a bondade, seguindo, a misericórdia, seguindo você, andando com você, todo o tempo, a bondade, e a misericórdia, seguirão você, todos os dias, da minha vida, e habitarei, aonde? na casa do Senhor, e habitarei, na casa do Senhor, enquanto, mas o Bíblio fala, enquanto eu viver, outros dizem assim, por longos dias, enquanto eu viver, habitarei na casa, habitarei na casa do Senhor, toda vez que a Bíblio falar, de casa do Senhor, ela fala, de presença de Deus, é presença de Deus, todos, habitarei na casa do Senhor, por longos dias, ou, enquanto eu viver, habitarei na casa do Senhor, na presença de Deus, pode ser na igreja aqui, a presença de Deus, aleluia, habitarei na presença, de Deus, aleluia, Jeremias, ele fala assim, olha, os planos que eu tenho para você, quais são os planos que eu tenho para você? É de fazer você prosperar, aleluia, é de você prosperar, é os planos que eu tenho para você, e de vida, é os planos que eu tenho para você, e te dar um bom caminho, uma boa direção, é os planos que Deus tem para você, aleluia, glória a Deus, e se você quer ter sucesso, eu vou dar uma receita para você, se você quer ter sucesso em tudo na vida, em tudo, em tudo, eu vou dar a receita, está bem aqui, quem é que quer ter sucesso na vida, quem é? em tudo que fizer, a receita vai sair agora, pois fala pastor, diz aí, qual é a receita, porque ela anota ela, vem aqui, pois anote, 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 anote na tábua do teu coração, aleluia, glória a Deus, diz assim, somente, seja forte, e muito corajoso, faça o seguinte, tenha cuidado, de obedecer, toda a lei, que meu servo Moisés, que ordenou, não se desvide dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você, seja bem sucedido, ande na palavra de Deus, aleluia, e não se desvide, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você, seja bem sucedido, por onde quer que você andar, não deixe, de falar as palavras, deste livro, e nelas medita, na quarta-feira, no domingo, que dia é para meditar nela? todos os dias, dia e noite, para que você, cumpra fielmente, tudo que nela está, só então, só vai acontecer, isso na sua vida, só então, só vai acontecer, só então, os seus caminhos, prosperarão, e você será bem sucedido, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apagore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, ainda diz, eu estou com você, eu estou com você, eu sou o bom pastor, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, o Senhor, ele deu a sua vida, por nós, deu a vida por você, e sabe o que você estava fazendo, sabe o que eu estava fazendo, eu estava ofendendo Deus, todo o tempo, com as minhas atitudes, com os meus erros, com as minhas falhas, eu estava ofendendo a Deus, mas ele me amou, ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele deu a vida por mim, glória a Deus, então, tome posse dessa palavra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, às águas tranquilas, ele vai te guiar pelas águas, refrigera a minha alma, glória a Deus, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale, na sombra da morte, e não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, e o teu cajado, ele me traz em consolo, aleluia, o seu cuidado me traz, ele vai, com a sua vara, ele vai, expulsar o mal de longe de você, que queira te tragar, com o cajado, ele vai te resgatar, ele vai te consolar, glória a Deus, exaltado, seja o nome do Senhor, feche os seus olhos, aleluia, aleluia, glória a Deus, vitória a Deus, dará a nós, eu sei, vitória a Deus, dará a nós, eu sei, se eu andar em plena luz, e confiar só em Jesus, vitória a Deus, dará a nós, eu sei, eu sei, vitória a Deus, dará a nós, eu sei, se andarmos em plena luz, e confiarmos só em Jesus, vitória a Deus, dará a nós, eu sei, o bom pastor vai te dar vitória, glória a Deus, exaltado, seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, olha queridos irmãos, Davi disse, o Senhor é o meu pastor, glória a Deus, e você, diante dessa palavra, que nos senti, vai dizer, Senhor, Tu é o meu pastor, glória a Deus, quando você fala que o Senhor é o meu pastor, você se submete, a vontade do pastor, a ovelha, ela não tem, ela não tem, quando você se submete, o Senhor vai te conduzir, é Ele que vai te conduzir, não é você, não é a sua, não é o seu intelecto, não é as suas vontades, mas a vontade do pastor, é a vontade do pastor, tem que se submeter, a vontade do pastor, o pastor, ele vai te guiar, a águas tranquilas, ele vai te guiar, pelo melhor lugar, Ele vai te guiar, com os pastos verdejantes, Ele vai te guiar, ainda que você passe, por situação difícil, Ele ainda vai te abençoar, vai te resgatar, vai te livrar de todo o mal, aleluia, mas é necessário, você, se entregar, totalmente, ao domínio, do pastor, do cuidado do pastor, o pastor, está aqui nessa noite, glória a Deus, aleluia, Ele sabe a situação, que está passando na sua vida, na sua situação, Ele é o bom pastor, Ele suprir as suas necessidades, glória a Deus, eu quero orar por você, com licença ao pastor, e eu orar por você, fecha os seus olhos, entre na presença do Senhor, aleluia, Pai, eu oro nessa hora, em nome poderoso de Jesus, eu oro por cada pessoa, que está aqui, que veio aqui nessa noite, que o Senhor conduziu, para estar aqui, nesse lugar, em nome de Jesus, que o Senhor conduziu, para estar aqui, glória a Deus, Senhor, Tu sabe, esse encontro está marcado, Senhor, esse convite foi feito, já no final da tarde, não estava programado, Senhor, mas o Senhor abençoou, conduziu, guiou, e tudo deu certo, que nós estamos aqui, compartilhando dessa palavra, nessa noite, que o Senhor é o bom pastor, aleluia, ó Deus eterno, às vezes alguém está aqui, talvez no vale da soca da morte, ó Senhor, nessa noite resgata, em nome do Senhor Jesus, aleluia, às vezes uma situação, difícil Senhor, uma situação financeira, que talvez tenha tirado o sono, ó Deus, tem tirado a situação, às vezes um problema no relacionamento, lá em casa, na casa da pessoa, Senhor, tem que passar por uma situação, tão complicada, tão difícil, ó Senhor, então com o Teu cajado, Senhor, vai lá e resgata, dessa situação, meu Deus, cuida Senhor, das feridas das outras, brilhadas, ovelhas Senhor, em nome poderoso, de Jesus Cristo, Pai, talvez uma ovelha, está ferida, ó e o Teu cajado, Senhor, Ele traz para perto, ó Senhor, Ele unge Senhor, e o Teu atenção, Senhor, vai curar Senhor, em nome poderoso de Jesus, então repreenda, essa hora, a enfermidades, que saiam agora, em nome poderoso de Jesus Cristo, vai embora, toda a enfermidade, caia por terra, em nome de Jesus, submeta, ao poder que há, no nome poderoso do pastor Jesus, em nome de Jesus, caia agora, toda a enfermidade, em nome poderoso de Jesus Cristo, Pai, tira toda a tristeza, Senhor, depressão, ansiedade, Senhor, em nome poderoso de Jesus, pessoas que não estão conseguindo, dormir nessa noite, Senhor, que o Senhor possa cuidar, meu Deus, o bom pastor, possa fazer com que, fique tranquilo, Senhor, ó Senhor, na mesa, pera, o saco de versários, mas Ele coloca numa mesa, de provisão, tranquila, ó Senhor, Ele refrigera a alma, Senhor, e corre em tranquilidade, o pastor, Ele cuida, o pastor está nessa noite aqui, ó, cuida Senhor, dessa ovelha, Senhor, que está nessa noite, com ansiedade, ó Senhor, com a depressão, com a tristeza profunda, que não consegue dormir direito, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, ó Pai, eu quero agora, que você coloque, Senhor, o mal, a sua mão no mal, onde você está, ou em direção aonde está, na sua vida, no seu problema, coloque sua mão agora, para onde ele está, eu vou orar agora, em nome poderoso de Jesus, e esse mal vai embora, eu vou contar, um, dois, três, e ele vai embora, vai em nome de Jesus, um, vai embora todo o mal, toda a tristeza, todo o desânimo, toda a ansiedade, vai embora em nome de Jesus, em nome de Jesus, dois, eu vou em toda a enfermidade, embora em nome poderoso de Jesus, vai em nome poderoso de Jesus, e três, agora eu digo, Senhor, ó, todo o relacionamento, Senhor, seja restaurado, em nome de Jesus, Pai, atua Senhor, nas famílias, atua Senhor, na vida pessoal, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, revela a tua palavra, Senhor, e a tua graça, nessa noite, em nome de Jesus, três, amém Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, levante a sua mão, e agradeça a Deus, aleluia, exalte a Deus, demonstra a sua fé, sendo eu recebido a parte de Deus, glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, Pai, e nessa noite, eu te agradeço por tudo, em nome poderoso de Jesus, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a igreja, missionária, Deus abençoe o ministério que está aqui, em nome de Jesus, dando graça, para que o Senhor dê crescimento, dê força, dê ânimo, para conduzir esse rebanho, na presença do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém Jesus, glória a Deus. Deus abençoe o ministério, A CIDADE NO BRASIL